Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, esse é o canal Pro Xcaro Brasil Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, inscreve lá, gurizada Então já clica no botãozinho embaixo e já te inscreve, pra se inscrever não paga nada Dessa forma tu ajuda esses dois malucos aí, ó, a continuar fazendo vídeos E também não esquece aí do like Pessoal, o vídeo de hoje tem oferecimento de loja do mecânico, multilaser, autotroca, maxitintas e mineiro autopeças Bom pessoal, ontem eu fui com a Vanessa Porto Alegre, a Vanessa tinha uma consulta lá E o Kiki ficou sozinho em Bagé E o Kiki sozinho não dá boa coisa, galera, não dá boa coisa O Kiki me ligou Oi Gino, acabei de comprar um carro aqui por 1.500 reais E me mandou a foto, galera, você tem que ver o carro Quantos anos você tá parado o carro? Tá há 20 anos parado no meio das madeiras Tá tirado Galera, o carro tá assim, ó Pra tirar o carro vai ter que tirar uma pilha de madeira primeiro Só vendo no vídeo Então galera, hoje vai ser um resgate aí da lasanha que o Kiki comprou por 1.500 reais O homem não para quieto, galera Eu só quero ver se vai funcionar Eu apertei aqui que funciona esse carro, não sei Tá parado lá com muito tempo O carro parado, vai só olhar o carro Tá pior que aquele chevette primeiro Pô Kiki, então partiu lá Olha a tolazinha Será que já vão buscar ela? Será que vai dar pra tirar o carro dela agora? Agora não Agora não Por que que? Eu tenho que descalçar ele O carro tá cheio de madeira na volta, galera Não tem nem como chegar perto do carro, acho que Pela foto que o Kiki me mandou Eu não vi o carro de perto aí Um lado não tem como chegar É mesmo? Um lado não tem Um lado não tem Mas ele tá de vitinho Mas será que funciona esse carro, cara? De parado ali, funciona não, né? Mas por que que parou o carro? Algum problema? O homem faleceu, só a gente vai perguntar pra ele Mas ele tá longe Bom pessoal, então chegamos agora aqui no posto Pegamos uma gasolina E vamos lá então, Kiki? Vamos lá ver uma lasanha Ah, estamos indo aqui no astrão, né galera? Esse astrão aqui Que em breve vai estar na autotroca Pra gente trocar por um carro aí com a galera Tá bom esse astrão Então galera, tá afim de fazer negócio com a gente Já vai cadastrando teu carro lá na autotroca Kiki, como é que tu descobriu esse carro aí? Conta aí pra galera Eu vim atrás de um vidro pra abelina Galera, ontem o cara foi cortar grama lá em casa E acabou quebrando o vidro do motorista E a gente sabia que nesse local aqui tinha uma abelina Era de um senhor que a gente conhecia, né? E só que aí no fim o senhor faleceu Faleceu faz uns seis meses E a gente nem sabia que o cara tinha falecido E aí o Kiki chegou aqui Vai, tinha um monte de lasanha aí, né? Faleceu, conversando com a filha dele Aí ela me disse que tinha umas lasanha aí Já se acertemos, já comprei uma lasanha dele Bom pessoal, então chegamos aqui na madeireira Que era do seu Paulo Francisco Chouantes Então ele faleceu faz acho que uns seis meses, né? Isso Felizmente aí E aí acabou ficando algumas relíquias aí, né? Então galera, olha aqui Primeira coisa que a gente vê é um caminhão Isso é um Chevrolet? É um Chevrolet D60 D60 É 81 Bom Kiki, mas não foi esse caminhão que a gente veio levar, né cara? Foi um carro E pra tirar esse carro não vai ser nada fácil Pra começar, ó Tá cheio de tesouro aqui Tem mais uns ferro aqui E olha a quantidade de lenha E aí tá o carro, galera, ó Muita gente queria um cadete no canal Então galera O Kiki conseguiu comprar um cadetão, galera Olha isso Olha a sujeira que tá esse carro, galera Quantos anos será que tá parado esse carro aqui, Kiki? Não tem nem 10 Pra mim tá um... Olha isso, cara Olha isso, cara Olha Kiki Cara É sujeira mesmo Parabrisinha, vão ter que trocar? Não, é sujeira Dom tá quebrado para a brisa aqui, ó Tá quebrado Tá Kiki, como é que a gente vai tirar esse carro daqui, cara? Por cima, do zinco Por cima A filha dele tava nos contando que agora que esse carro pegou fogo Isso você não tinha me falado, Kiki Não, nem ela me falou Falou aqui, ela me falou Ah, o Kiki não vai sair andando aqui Por quê? Olha Olha só o cortado Bem, não vai sair andando aqui Não vai sair andando aqui Tu vai ter que fazer toda a elétrica do carro Não, o motor tá com a cara boa, cara Olha aqui Não, não A quilometragem desse carro deve ser baixo, quer ver? Claro Vamos ver a quilometragem dele, como é que é aqui Como é que tá Cara, não dá pra... Ih, esse carro tá há muito tempo aqui, cara Sério, muito tempo Olha aqui, cara Não dá pra enxergar os números do painel 268 mil quilômetros Esse carro deve estar aqui mais de 20 anos, cara Pelo jeito Ih, cara, olha isso, cara Cara, eu não vou te deixar mais sozinho em Bagé, cara Tá louco? Olha a lasanha que tu comprou aqui Cara, o carro tá enterrado aqui, Kie Que isso, cara Mas tu gosta assim, não gosta assim? Como é que a gente vai tirar esse carro daí, Kie? Ah, mas ele entupia a madeleira aí Não, olha Tá louco, eu achei que funcionava, cara Não, não funciona Não funciona, com certeza Não funciona Não funciona, não funciona Pelo menos O motor é bom Não, o motor tá bonito, cara Pelo menos o motor tá bonito O aspecto dele, assim, vamos ver o óleo Olha, o óleo e o gareto, olha Vamos ver se tem óleo aqui, ó Tá novinho Tchê, o óleo é novo, olha isso, cara Tchê, o óleo é novo Novo não, né? Tem muitos anos aqui Sim, mas... Tchê, o óleo é novo O Kiki agora até desanimou, né? Ih, falta afiação no módulo de ignição, ó. Olha aquele outro lá, deve ser. Tá, tem outro cadete aí. Tá aí, vamos ver com ela se o cadete e o outro, como é que é, se ela vai junto no negócio. Olha aí, não tem radiador também aqui. Não, mas tá aí por aí, tá por aí. Mas Kiki, mas tu não tinha visto isso, Kiki. Não. Não, não, não. Não, 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 não. Não tá aqui por dentro, ó. Tá aqui dentro. Não, Kiki me mandou uma foto assim. Tá, só tem que tirar essas madeirinhas aqui e a gente tira o carro, beleza? Mas tá louco, olha tudo que tem que tirar aí, cara. Olha isso, cara. Tamo desenterrando o carro da madeira aqui. E onde é que tá a chave desse carro? Galera, a gente não tem muita ideia de quanto tempo esse carro tá aqui parado, mas eu achei um indício aqui, ó. O óleo dele foi trocado em 2011, ó. Aqui, ó. Então, 2011, ele tava rodando. Então, ele tá aí há mais de 10 anos aí, Kiki. Tá. Em 2022, tem mais de 10 anos. 11 anos parado aí. Sim, se não trocar o óleo por ele, parado. Porque também esse óleo aí não tem jeito de ver. Não, o óleo não rodou, ó. Eu acredito que um trocado esse óleo... Não, óleo, óleo, o aspecto é de óleo zero, né? Então, eu acredito que ele tenha parado em 2011. Não dá pra saber ao certo quando ele parou, mas acredito que em 2011. Ó, então, tiramos um pouco de madeira aí. Agora dá pra enxergar a traseira do carro aí. Cara, a estrutura do carro tá bonita, Kiki, né? Só o que me assustou é que a fiação tá toda cortada ali, mas... Ali é um pinhão cheio, né? Ah, é verdade, cara. Aqui vai ter que ter cuidado pra tirar, ó. Senão vai cair, quebrar o vidro dele ainda, ó. Tá ligado? Tá que nem aquele... Tem um joguinho que vai tirando os palitinhos e não pode deixar cair, ó. Tem que tirar os de cima primeiro. Bom, então demos uma limpada aqui. Agora dá pra enxergar melhor o carro, galera. Ó, e pelo que eu tô vendo, as laterais tá muito alinhadinho, ó. Muito alinhadinho, ó. Tá? Eu acho que é mais só sujeira. Kiki, esse carro tá mais sujo que o Chevette aquele que a gente lavou, que tava 20 anos parado, cara. Tá mais sujo. Tá mais sujo, cara. Olha isso, cara. Aqui é uma madeireira, né, cara? Não tem... Sim. Olha aqui, olha que tá muito grosso. Olha aqui. Cara, parece que tem... Eu acho que um milímetro dele. É bom porque ele não estragou a tinta, sabe? Não, isso preserva o carro, sabia? Claro. Preserva. Porque ele tá num lugar seco e com essa poeira. Mas eu não fui projetado pra trabalhar aqui na madeira. Ô, Kiki, vamos ver lá o outro carro que ela tem. Vamos ver, ela tem outro cadete aí, galera. Que é o segundo pai dela, tinha comprado pra doador pra esse carro, como esse carro pegou fogo. Pessoal, eu tava olhando o chão aqui e acabei de encontrar uma coisa. Olha aqui. O chicote do carro, cara. Olha aí o chicote. Esse aqui deve ser o chicote do doador, já, Kiki. Garanto. Hum. Vamos lá olhar. Tá, esse já bota dentro do carro esse chicote aí, ó. É, né? Já bota... Ah, cara, que desafio vai ser isso, Kiki. Ah, esse aqui. Vou pegar. Ah, não, cara. Cara, eu pensei assim, tá, vamos pegar esse cadetinho, um projetinho rápido assim, ó. Só dar uma lavada, o Kiki viu lá, né, tá tudo certo. Agora tu não viu que tava sem fio nenhum no carro, Kiki? Não, não tinha. Olha, tem outra raridade aqui. Que é aquele caminhão ali, ó. Aquele caminhão ali que é a raridade, cara. Olha que bonito esse caminhão, Kiki. Esse caminhão é um Ford F600. É. 1969, olha que carro bonito. Cara, esse caminhão... Olha a frente dele aqui, olha a frente aqui no marco. Aqui foi o diferencial, cara. Hã? Foi o diferencial, mano. Foi a frente atrás dela. Boa! Cara, olha esse caminhão, cara. Esse era do exército. Ah, era do exército. Olha aí, ó. Fordão V8, olha aí, ó. Ah, esse aqui tá com um percão, ó. Esse aqui tá com percos. Tá bom, né, motora? Caminhão, esse aqui, Kiki? Esse é o Ford? 180. Esse é o Fordempão. 72 caminhão. Olha aqui, o muco tá bom, cara. Olha aqui. Aqui o muco. Tem outra lasanha ali, vamos ver outra lasanha aqui ali. Vá, Abelina. Olha aí, Abelina. Olha aí, Abelina deu rei apê aqui, Kiki. Tá aqui, cadê o outro cadete? Que isso, cara. Ah, não, mas então ele já tirou tudo que precisava desse aí. Pelo jeito. Pode deixar que ele já tirou. Aquele chicote lá com certeza desse carro aí. É, vamos pedir pra ela só pra tirar o chicote. Não adianta nem querer tirar o carro daqui nem aqui. Não. É, vamos pedir pra ela só pra tirar o chicote. Não adianta nem querer tirar o carro daqui nem aqui. Não. Tá quebrado também, tá quebrado, tá quebrado. Tá quebrado. Tá quebrado. Bom, então alguma coisa da elétrica vamos ter que tirar desse carro aqui. Aqui tem mais gabine. Olha lá, tem... Cara, tem um réu ali aqui. Tem um réu que já é? Tem um réu ali, cara. Vamos ver se ele tem alguma coisa aqui. Oh, cara, tem um réu aqui. Não, tem só a caixa. Não tem nada. Um réu aí, que tal? Vai montar esse aqui. É lima. Tem que comprar outro pra doar. Não é? Só botar outra mecânica aqui. Bota uma mecânica inteira. Que que é o seguinte, a gente conversou com o pessoal aí, eu tava analisando o carro. Ó, o carro então ele pegou fogo no chicote, galera. E olha aqui, olha o jeito que tá o chicote. Bom, mas tem aquele outro chicote ali. Ele tinha comprado aquele chicote. O falecido tinha comprado o chicote que já tá ali dentro do carro. Aquele chicote é pra adaptar aqui na frente. Só que esse carro era pra ser injetado, ó. Então esses fios aqui é da injeção, ó. Só que já tá adaptado pra carburado, ó. Tá aqui um carburador. Isso aqui não é o corpo. É um carburador. Pode olhar que tem o esguicho dele. Agora eu parei pra olhar. É o carburador. Falta a tampa de cima. Falta a tampa de cima. Pra funcionar esse carro. Primeira coisa, ligar o arranque. Ligar o modo de ignição na bobina. Ligar no distribuidor. Botar a gasolina e vai funcionar. Vai funcionar. Vai funcionar. Vai funcionar. Claro. Aí depois eu tenho que fazer toda a elétrica. Ligar o farol e tudo. Tem que trocar o chicote. Entendeu? Mas fazer funcionar, eu consigo fazer funcionar bem rápido. Bom, Kiki, vamos conseguir tirar o carro agora. Não. Olha ali. Não, pior é esse aqui. Esse aqui tá mais pesado ainda. Bom, então a gente vai ter que esperar os funcionários aqui. Tirar todas essas madeiras aí pra gente conseguir tirar o carro. Acho que de tarde a gente já vem com a Maroc, com reboque. Que a gente vem com gasolina e com bateria. Mas não vai servir pra nada. Só se quiser botar fogo no carro aqui. Bom, Kiki, então estamos de volta aqui agora. Agora vamos tirar o carro. Agora vamos ter que tirar as tesouras aí. Não, não vai ser fácil. Bom, então o Kiki colocou aqui agora o nosso compressor da Multilaser. Pra encher os pneus aqui. Olha o compressorzinho portátil, olha que bacana galera. Então vamos encher os pneus pra facilitar aqui pra gente poder tirar o carro. Ô Kiki, eu sinto que eu tô carregando mais madeira que tu hoje cara. Não. 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 Oh, não. 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 E aí, o que que tá levantado? Ah, tu vai puxar o carro pro lado aí agora. Será que vai passar aí? Vai ter que passar, né, cara? Espera aí, tem que puxar um do macaco, né, meu amigo? Deixei o macaco que ele também atravessou. Aí, vem. Vem. Aí, vem. Vamos lá. Força, vem. Deixa eu ver o carro. Aí. Vamos aqui. Vem. Vamos aqui. Deu, deu, passou, passou. Passou, passou. Não, e aí? E aí. Vai baixar, ele vai cair pela lá agora. Cara, olha essa lateral aqui. Eu tô louco pra jogar uma água nessa lateral aí, cara, olha isso. Se fosse assim, não, nem vamos lá ver esse carro. Deixa ele assim, cara. Deixa sujo. Ninguém com bicho, isso aí não vai valer mais, cara. Ó, então mais um pneu aqui que tá... Boa, bem cheio já. 30 PSI. Pessoal, a gente trouxe a Maroc. A Maroc tá ali com o reboque engatado. Pra não ter que desengatar o reboque, vamos puxar com o Astro, Kiki. Olha, olha a ideia do Kiki. Olha, ele atou assim, tá lá no Cadete. E vai puxar pelo poste. Bom, pessoal, já conseguimos mexer um pouco o carro aqui agora. É, agora tivemos que levantar o macaco lá de novo na traseira do carro. Encheu ele, Anjo. Oi? Encheu. Encheu, encheu. Agora já vai ficar melhor dizendo. Tá, só que tem um toco ali que vai trancar embaixo do carro. Tem um toco aqui, ó. Tá até brabo chegar nesse lado, esse monte aqui. Deu. Agora vai. Vai. Para, 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 para. Vai bater, cara. Tá, agora tem que macaquear e botar pro lado. Agora vai ficar na reta. Olha a situação. Aqui tá quase encostado. E aqui... Tá não, olha o que vamos fazer. Agora a gente pega o macaco e vai puxar pra cá de volta. Galera, a gente tá fazendo vários, vários movimentos pra conseguir tirar o carro daqui. Agora vamos ter que torcer aquela roda lá. Já distorci? Não, não, ainda tá torcida. Ainda tá torcida, mas tá. Eu tenho que subir nas madeiras aqui e distorcer. Bom, agora sim, ó. Tá quase fora o cadetão. Que trabalho, galera. Que trabalho, que trabalho. Que trabalho atrás, cadete. Cadete? Cadete? Cadê o carro, tche? Vai passar por cima aqui das... Só cuida os lados aí, vê se não vai. Vai passar por cima das tesouras de madeira. Para, Kiki, para. Para, agora. Vai, pode ir, vai. Vai, vai. Pode ir. Não vai, não vai, não vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Para, para, agora para. Agora deu ruim, agora escapou, escapou da madeira. Não disparou, escapou da madeira. Agora sim. Escapou o macaco, cuidado, vai escapar o macaco. Vamos botar o outro tabu aqui agora. O que? Por que? Está por um, três, cara. Então vamos ver agora. Acho que sai de cima da tesoura, galera. Aqui vai puxar lá. É Astra que tem força aí, olha. Para, 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 para. Para, 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 agora. Agora falta pouco, agora falta pouco. Agora caiu aqui. Agora falta pouco, Kiki. Aí, olha. Eu te falei que tinha que botar o tabu ali. Mas a gente botou a tabu ali, que caiu. Bom, agora acho que é a última puxada aqui. E depois já está fora. Olha. Aqui só vai tirar dali agora. Deu, deu, deu. Beleza, beleza. Beleza. Vamos encher esse pneu que for vazio. Não tem step, cara? Não tem. Eu olhei já, não tem step. Quer abrir esse aqui? Não tem step. Não. Esse aqui? Esse aqui. Esse está cortado. Cara, eu vou ter que entrar dentro desse carro. Olha isso. Para manobrar. Que horror. Meu Deus, não abre todo o vidro ainda. Olha o que é. Vai muito devagar, que eu não enxergo quase nada aqui, hein. Tá louco, olha isso. Não está fácil. Vai, Kiki. Puxa. Então, finalmente, conseguimos puxar para a rua aí o cadetão. Olha aí, galera. Cadetão, depois de anos no sol. Olha, Kiki. O cara, quase que tu fez me bater na mão. Kiki, mas deu um puxadão ali agora. De ré. Não estou enxergando nada. Eu quase bati na Maró que está parado ali, olha. Ah, fica te atravessando. Então, você vai bater na parte. Mas eu, para mim, tu ia parar ali. Só um dia que tu... Olha isso. Eu não estou enxergando nada ali, cara. O que é caro que tem curso de grande sucesso ali, cara? Puxou a travessada ali. Bah. O que é que vai fazer o que agora, hein? Vamos trocar o pneu? Então, esse pneu que está cortado aí. Olha, foi o fácil, hein, cara. Eu também. Então, botasse aí o estepe do Astra? Não, eu botei o estepe do Astra. Vamos subir o carro agora, então. É o mesmo do nosso amigo aí, Fernando. Vai dar uma força aí no braço. Você vai ter que subir desse carro, eu acho, né? Sobe, então. Ele para lá. Tem freio, eu vi, tem freio. Tem freio. Vai, vai, só pode ir. Vai, vai, vai. Olha, eu já sentei um monte de vez aí que está com frescura de sentar. Tá, vai. Ui, quase me fechou a porta. Tá, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí. Olha a perda. Mais um pouquinho. Vai, ele. Aí. Feito. Muito obrigado, valeu, força. Valeu. Engata, puxa a frente de mão. Ele puxa, ele segura. Esse carro aí é só para namorar. Com a Carmen? Com a Carmen. Ah, tá, 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 tá. Mas é um cadete bem bonito. Bem bonito. Isso é zerado, cara. Esse cadete ali, ó. É zerado? Nunca foi batido. Ele virou uma vez, parece que não é. É, virou uma vez. O cara estava dizendo ali. Não, não virou. Será que virou? É, virou, só deitou, garanto. Não, ele pegou numa caixa aqui, ó. Pode olhar, tem uma caixa, tem uma pegada ali embaixo. Mas é uma ciseira, né, cara. Tá, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Será que eu levo a caminhonete? Cansei de dirigir com o reboque, é? Então partiu, agora vamos para casa. Estamos bem pertinho aqui. Então tá aí, galera. Cadetão em casa. Chegou! Cadetão do Kiki? Kiki, tá contente com a tua aquisição? Fala pra mim, fala. O que que tu é? Você ganhou as paixão. Cara, eu tô louco pra lavar esse carro. Eu quero lavar e vou fazer ele funcionar. Pra já, assim, ó. Eu vou fazer ele funcionar pra já. Eu sou aterrado esse carro. Não, olha, tu não tem noção da trabalheira que foi tirar esse carro de onde ele tava. E todo mundo sentou dentro desse carro. Olha o jeito que tá por dentro. Meu Deus do céu! Ele tá muito fedorento. Eu tô com uma alergia, tu não tem noção. Gente, tá muito sujo, tá muito mofado. Vai, vai, super inteiro. Super inteiro. Não, eu acho até que ele... Embaixo dessa sujeira deve ter um carro aí. Eu tenho uma chave na chave na chave do meu monstro. Não, não vem com chave aí, a chave do monstro que deu certinho aí. Ainda bem. Meu Deus do céu! Olha essa crosta da sujeira. Eu nunca vi um carro tão sujo. Nem aquele chevette de 20 anos. Não tava tão sujo. Esse carro aí faz 11 anos que tá no meio da coera. Meu Deus! Esse aí tá sujo. Vocês que ele parou ali um pouquinho. Isso, isso aí. A gente passou. Tem a mão ali pra enxergar. Chegou a criar cabelo. Acho que ela criou um... Não, esse é da madeira. Ele tá dando uma madeira. Olha, tá tudo criou cabelo. Criou mofo, sei lá. Não, é... Coelho da madeira. Não, parece que tem um selo. Essa hora que ele lavar, o carro vai ficar bonito aí. Vocês vão ter sempre dado a carona. Olha aqui. Ele tá no meio da linheira. Ela tá lá, tá no vidro. Nesse detalhe aqui. Olha, um pedacinho de madeira segurando vidro. Que legal. Um detalhe aí. De época, de época, de época. Liga de aranha, mofo. Meu Deus. Hoje tu se superou. Não, Kiki. Kiki, ó. É tudo... Eu não tenho nada... Eu não tenho nada a ver com esse cadete. Eu comprei, eu. Eu não tenho nada a ver com esse cadete. A galera tava reclamando que não tinha cadete, né? Não deu certo aquela vez lá. Eu acho que embaixo da sujeira tem um cadete, gente. Eu acho. É tanto sujeira que pode ser qualquer coisa. Mas ele tá alinhado ali, que ele não é carro. Vai, tá top. Olha aqui as portas, olha aqui as portas. Fecha esse negócio da louça. Olha aqui. Ó, tem uma poeirinha nas portas. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui a poeirinha, ó. Tá, hein? Pegou fogo, né? Pegou fogo. Ah, já tem esse detalhe. Pegou fogo na elétrica. Porque o pai comprou sem saber que tava incendiado, hein? É. Depois que ele descobriu. Meu Deus, Edinho, tu tá bem sujo também. Tô sujo? Não, tu tá meio sujo. Não tem a tampa do tanque. Não, não tem a tampa do tanque. São detalhes tão pequenos. Não, ele é injetado, né? Só que ele tá com carburador. Ainda bem, porque reconstruir elétrica com carburador é mais fácil, pelo menos. Esse vai ser massa de lavar, vai dar. Vai passar um dia inteiro, no mínimo, lavando ele. Esse carro vai dar. Porque eu acho que ele tá pior por dentro que por fora. Ele tava aberto. Tava com esse vidro, assim, desse jeito. É que lá é uma poeira de madeireira. Ninguém se deu conta de fechar, né? Não, esse cara não fecha. Galera, comentem, hein? Vocês acham que o Kiki fez um bom negócio? O que que tu acha, hein? Negócio da China, esse aí, ó. Olha. É, se não fosse a parte elétrica, era um bom negócio. Não, mas tu é bom na elétrica. Confio, né? Confio em ti. Mas eu rico num carro, né? Não, o pai tá louco pra dar a Cadete. Os detalhes, olha aqui, os detalhes, ó. O carro combina contigo, né? É o segundo Cadete que eu tenho. Bom, pessoal, então tá aí o Cadete do Kiki. Esse é teu. Esse é o Cadete mesmo, que é pra cair do Rio Grande do Sul. Esse é teu, Kiki. Esse é teu Cadete. O pai não conseguiu o Cadete de São Paulo? O Paulo arrumou um aqui. O Kiki queria ter voltado de São Paulo de Cadete e não conseguiu. Agora ele ia conseguir um Cadete aqui. Ah, não. Ele vai pra achar. E limpinho. Se vocês querem achar uma lasanha lá, bem lasanha, eu acompanho. O pai tem um radar. É manual, parece. O pai tem um radar de achar carro abandonado. Ele sai procurando. Não, não sei como é. Não, ele anda devagarinho olhando pra tudo que eu garoto. Bom, pessoal, então vamos encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Galera, quero agradecer aqui os nossos apoiadores. Autotroca. Autotroca. Então a plataforma veio modificar a maneira de trocar de carro. Então acessa aí o www.autotroca.com.br. Te cadastra, cadastra teu carro. E agora pode cadastrar moto também na Autotroca. Isso aí, pessoal, ó. É o Tinder dos carros. E agora tem a opção. Dá pra ver quem deu like no teu carro. Tem a opção do Metsy manual. Então a plataforma tá evoluindo aí, atendendo aos pedidos dos usuários, né? Cada vez melhor, com certeza. Também? Loja do Mecânico. Loja do Mecânico. Então ferramentas. É forte. E o Kiki tá com a ferramenta da loja do Mecânico. Essa aqui tá sempre com a gente, né? Essa é o Chave de Impacto. Lá na loja do Mecânico, compro lá, vale muito a pena. E usem o cupom PROJECT01 pra ter descontos lá na loja do Mecânico. Lembrando que o cupom é válido pra ser usado uma vez por CPF. Também? Isso aí. Multilaser. Multilaser. Então utilizamos hoje aqui o compressor da Multilaser pra encher os pneus do cadetão. Encheu. Encheu. Rapidinho. Então vale muito a pena o compressor aí da Multilaser. Lembrando que vocês têm 30% de desconto. Muito desconto. No site da Multilaser é só usar o cupom PROJECTCARBR30. 30%, 30% das compras acima de 100 reais. Maxi Tintas. Maxi Tintas. Olha aí Maxi Tintas. Olha o Maxi Tintas. Mais coisa. O André vai enlouquecer comigo. Mas essa aqui é boa. O André vai enlouquecer. Tem um gatinho aqui. Não, mas esse aqui eu acho que é só retoque. Esse não é banho, é retoque. Esse não é pintado de vermelho. Maxi Tintas. Não inventa coisa. Não inventa. Não inventa. Não inventa. Não inventa. Não inventa. Mineiro Autopeças. Então um grande abraço aí para o Luciano Mineiro, Mineiro Autopeças. Então galera, até o próximo vídeo. Nós vamos ver com nós.